Olá pessoal, eu sou o Robson Farias e nesse vídeo eu vou mostrar para você o que fazer se o seu celular for roubado. Eu vou falar sobre o Android e fica comigo até o final que eu vou dar uma dica muito importante para você conseguir usar esse recurso. E para começar pessoal, você precisa estar logado aqui no seu navegador. Você precisa ter inserido o seu usuário, no caso seu e-mail e a sua senha, o mesmo e-mail e senha que você usou ali no seu celular. Aí uma vez que você já inseriu, no meu caso estou usando aqui o Google Chrome, eu já inseri aqui meu e-mail e minha senha. E agora eu vou colocar aqui android.com.find E já vai aparecer aqui todos os dispositivos que estão cadastrados esse e-mail. Ele está procurando o dispositivo, já localizou aqui. Se clicar aqui nesse verdinho, ele vai direto para o Google Maps, onde você vai poder usar a rota para chegar até o seu dispositivo. Voltando aqui, esse próximo recurso, o Reproduzir Som, vai reproduzir um som no seu aparelho, por mais que ele esteja no modo silencioso. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Aí se eu clicar bem aqui... Aí ele para de reproduzir o som. E aqui aparece um aviso, o dispositivo parou de tocar. Vou voltar aqui. Nessa próxima opção, nós temos o Proteger Dispositivo. Ele vai bloquear o nosso celular e sair da nossa conta do Google. Mas pode ficar tranquilo que ainda assim dá para nós localizarmos o aparelho. Dando um clique aqui, nós temos essas duas opções. A mensagem de recuperação e o número de telefone. Aqui você vai poder colocar uma mensagem pedindo para a pessoa devolver o celular. E aqui o número de contato para que ela possa entrar em contato com você. E o último recurso é o Limpar Dispositivo. O que ele vai fazer? Ele vai apagar tudo do seu celular. Vai apagar os contatos, os aplicativos que você instalou, como por exemplo o do banco. Vai apagar a sua conta do Google. Vai apagar tudo. Lembrando que uma vez que você usa esse recurso, você não pode mais localizar o seu aparelho. Dando um clique aqui, você vai ter esse botão aqui. Clicando nele, você vai perceber que vai ser necessário você fazer o login novamente. Para que ele possa executar essa função e limpar todo o aparelho. E agora sim vem a nossa dica de ouro. Primeira coisa pessoal, é que você tem que ter internet no seu dispositivo. Senão ele não vai conseguir usar essas funções. A segunda coisa, é que se você vai sair com o seu celular, o ideal é que você deixe sempre o GPS ativado. Assim vai ser mais fácil de a gente conseguir localizar o seu aparelho. Se ele não estiver ativado, não será possível localizar. Você vai poder usar esses outros recursos aqui. Mas localizar o seu aparelho, para poder usar aqui no Google Maps, você não vai conseguir. Eu vou te dar mais uma dica de brinde. Se você habilitou a verificação de duas etapas da Google. Mas Robson, como é que eu vou saber se eu habilitei a verificação de duas etapas da Google? Calma, é muito simples. Você vai abrir um navegador, pode ser o Google Chrome, Firefox, no computador de alguém. Aí você vai digitar lá, google.com, depois vai clicar em fazer login. Aí você vai colocar o seu e-mail e a senha que você usa no seu celular. E se ele pedir para fazer uma verificação por pegar um código no seu celular, ou pedir para você confirmar no celular que você está tentando logar no computador, então é porque você habilitou a verificação de duas etapas da Google. Agora, se ele não pedir isso, se você colocar ali o usuário, no caso o e-mail e a senha, e ele entrar direto, logar direto, é porque você não habilitou a verificação de duas etapas da Google. E se você não habilitou, então nem precisa dessa dica que eu vou dar agora. Agora, caso ele peça, então você vai precisar dessa dica. Aí a dica é a seguinte, pessoal, você vai abrir um navegador no computador de alguém de confiança, ou no seu computador, se você tiver um. Aí você vai digitar lá o google.com, vai entrar lá, vai fazer o login ali com o seu e-mail e a senha que está cadastrado no seu celular. Aí ele vai pedir ali a confirmação, aí você vai dar a confirmação através do celular. Se for o código, você vai pegar o código daqui do seu celular e vai colocar lá, para ele poder cadastrar aquele navegador naquela máquina, para o Google saber que aquele dispositivo você usa, e ele não precisar novamente pedir a verificação de duas etapas. Ou então, se ele aparecer uma mensagem aqui, dizendo sim e não, aí você clica em sim para concordar que é você que está fazendo o login. Aí uma vez feito isso, ele já vai cadastrar ali aquela máquina e aquele navegador com a sua conta. Você pode até deslogar depois, porque já vai ficar cadastrado. Aí quando você for logar novamente, ele não vai pedir a verificação de duas etapas. Assim vai facilitar para você, caso você tenha sido roubado, ou tenha perdido o seu celular, você vai conseguir acessar o seu e-mail nesse navegador que você escolheu. Se ficaram com dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho